Música Aqui na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui. Alô amigos, ontem foi um dia especial para a família boliviana, a família que torce pelo Sampaio Correa Futebol Clube, o time do coração dos maranhenses. Eu estou com a camisa do Sampaio Correa e estou me sentindo muito bem com a camisa do Sampaio Correa. Porque ontem, aqui em Curitiba, o Sampaio foi um time bravo, um time que lutou até o último minuto, ou seja, até os 47 minutos do segundo tempo e mostrou bravura. O Atlético teve grandes dificuldades para vencer ao Sampaio Correa. O Sampaio Correa fez um gol ao 1 minuto do segundo tempo e nós fomos para cima. Eles mudaram, inclusive, a tática do jogo contra nós, porque nós estávamos melhores até então. E, de repente, com 47 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense fez o segundo gol. Mas nós, maranhenses, que estávamos no estádio da Baixada, mais de 2 mil maranhenses, segundo o Bodeirô, oficial, estávamos lá para prestigiar o time do coração, a Bolívia, querida. E teve, inclusive, uma família que veio exclusivamente de São Luís do Maranhão para Curitiba para assistir o jogo. E eles estão aqui no estúdio comigo. É a Bete, a Thaís, o Matheus e mais o Betinho, Pedro. Eu não poderia, de maneira alguma, deixar que o Sampaio Correa passasse por Curitiba sem uma resposta. Eu fui diretor de marca do Sampaio Correa e eu sei das dificuldades que o Sampaio enfrenta e continua enfrentando. Mas o empresário Sérgio Frota, o meu convidado de hoje, este homem bravo lutador, é com ele que o Sampaio vai atingir as suas maiores glórias, porque eu tenho certeza disso. Sampaio Correa, a Bolívia querida de maiores torcidas neste Maranhão, Sampaio Correa. Há quatro meses eu assumi interinamente quando o Manel renunciou e desde então já estou há 28 meses como presidente, no primeiro mandato de 24 meses, dois anos, e no segundo mandato. É um desafio muito grande, Mário, porque você sabe que nós estamos no estado pobre, o Maranhão é um estado pobre, né? E isso reflete no futebol. Então, nós temos dificuldades no sentido de conseguir patrocínio, nós temos dificuldade de conseguir apoio. É isso que se pensa no clube de futebol hoje, é isso que eu imagino. O clube de futebol é uma gestão profissional, uma gestão por estrutura organizacional, com os diversos setores funcionando. O futebol é um negócio e tem que ser administrado de forma profissional. Então, eu fico satisfeito de ter chegado a essa fase, sabia que nós poderíamos ter ido mais tarde, né? Tivemos algum desfato, mas o Ateli também teve, mas fica aí o reconhecimento. E é isso, nós vamos trabalhar cada vez mais para que o Sampaio seja grande. Hoje, né? O Sampaio já foi grande, o futebol maranhão já foi grande. E só para afirmar o que eu estou dizendo, hoje nós jogamos ontem no estado da Arena, e hoje no estado do Maranhão nós não temos um estado para jogar, né? No clube de futebol pode ter uma estrutura como Arena da Baixada, mas no estado do Maranhão não pode. Na capital, São Luís do Maranhão, tem um estado, nós temos o Castelão. Estádio onde o Sampaio já levou em 98, 98 mil espectadores. Um dia depois da seleção brasileira ter levado 96 e hoje nós estamos com esse estado fechado. Então, isso mostra a diferença da realidade entre um clube de primeira divisão, num estado rico, com investimento, e um clube de um estado pobre, dos mais pobres da União, e lutando com imensas dificuldades. Nós entramos no Sampaio em 2007, ainda como diretor administrativo financeiro, a primeira providência que eu tomei foi detectar a situação do clube, no que se refere à regularidade fiscal, né? Hoje uma empresa, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, ela tem que ter sua realidade fiscal, o CPF em dia, o CNPJ no caso da empresa. Então, nós vimos que o Sampaio não tinha essa situação financeira. Então, nós fizemos inicialmente o levantamento do pacífico trabalhista, pacífico com receita federal, dívida ativa da União, Procuradoria Geral da União, INSS, e nós descobrimos que o Sampaio, administrativamente, era um caos. Então, a primeira medida foi tomar pé na situação e depois procurar resgatar uma coisa que é muito importante hoje em dia, e você como profissional competente sabe, que é a credibilidade. Mas, no primeiro ano que eu entrei no Sampaio, nós conseguimos colocar o Sampaio na Série C, e fomos representando em 2007 o Sampaio na Série C, juntamente com o Imperatriz. Em 2008, o Sampaio voltou a ser representante do Maranhão na Série C, e já nessa oportunidade, com a companhia do Bacabal, que vinha com a... Em 2009, o Sampaio foi, e aí nós já estávamos como presidente eleito, o Pubien em 2008 e 2009, representante sozinho do futebol maranhense. E para você ter ideia, não conseguimos apoio de ninguém. Mesmo assim, em 2009, em 2008 para 2009, a CBF mudou a regra da Série C, no sentido de torná-la mais atrativa, mais viável financeiramente, e reduziu de 64 para 20. Então, em 2009, novamente, estava lá o Sampaio na Série C. A CBF, por conta de patrocínios, de outra coisa, ela mudou o regulamento, e nesse regulamento nós fomos prejudicados, nós estamos hoje na Justiça, porque o Sampaio, de 20, ela reduziu de 64 para 20, e o Sampaio ficou entre os 20. E nesse 20, ela mudou o que fere o estatuto do torcedor, e nós estamos na Justiça hoje, primeiro na Justiça Desportiva, e depois nós vamos buscar, se não tivermos resultado, nós vamos buscar na Justiça comum. O Sampaio foi 14 de 20, e caiu. Nós estamos na Série D. Agora, hoje, a realidade do Sampaio, com muita dificuldade, com o apoio de uma diretoria, eu sempre digo que o Sampaio hoje tem um time bom fora de campo, o vice-presidente de Ius Garcia, que é ex-deputado estadual, prefeito por três mandados de Palmeirândia, é meu vice-presidente hoje, Luiz Fernando no patrimônio, o Batista, a diretoria administrativa financeira, nós estamos procurando mudar a realidade do Sampaio Corrêa. Então, nosso objetivo é esse. E temos trabalhado diuturnamente no sentido de conquistar uma estrutura mais sólida para o Sampaio, de maneira que ele possa não depender de ajuda do governo, não depender de uma renda de jogo, Mário. Eu sempre digo que o clube de futebol, hoje, ele tem cinco fontes de renda. Primeiro, renda de jogos, esquece, que nós tivemos, por exemplo, o jogo com a tua pele, que você leva um grande time para o Maranhão, e o velho meuzinho, cansado de tantas guerras, 16 mil não coube mais. Vários torcedores, mais de 3 mil torcedores do Sampaio voltaram, e se a gente tivesse o Castelão funcionando, nós tínhamos colocado 35, 40, 50 mil no Castelão. Mas, fora o Atlético, nós disputamos o Copa União, que não tem retorno financeiro, mas renda de jogos hoje é praticamente incipiente. Venda de jogadores, nós assumimos o Sampaio, o Sampaio não tinha nada, hoje nós temos 87 DVDs, e você, como um homem de mídia, há pouco você está mostrando o sucesso, que é o seu portal aí. Você sabe como isso é importante, hoje nós temos 87 DVDs do jogo, no sentido de permitir uma negociação de jogadores, que agora, esse ano, a gente começa a ter. Então, nós não temos renda, não temos ainda venda de jogadores. Nós temos direito de arena, que a gente só tem na Copa do Brasil, participando na primeira fase, a segunda fase, cada fase dá 75 mil, dá 150 mil, você tira 10% da CBF, dá 135, e o Sampaio custa 150 mil por mês. Para você ver o que nós estamos falando em quantitativo. Terceiro, é patrocínio. Quando eu assumi o Sampaio, nós tínhamos 78 mil patrocínio na camisa do Sampaio, hoje nós não temos nada. Quer dizer, isso mostra a postura do empresariado maranhense, no sentido de prestigiar o que é da terra. Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui.